Santa Catarina conta com várias escolas que desenvolvem projetos voltados à cultura da paz, com crianças e adolescentes acolhidos por professores, funcionários e colegas. Essas iniciativas são tema da campanha Escola Acolhedora, promovida pela Assembleia Legislativa, com o slogan Bons Exemplos Transformam Destinos. O Parlamento também instituiu e integra um comitê de ações que no dia 22 apresenta um relatório com propostas para melhorar a segurança nas escolas.